bora bora pessoal sejam todos muito bem vindos eu sou daniel fabio está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma grande oportunidade para você que está em busca de um veículo rodoviário para sua empresa ou até mesmo para uso particular digamos assim né estamos falando aqui de um buscar de um bus 340 veículo ano e modelo 95 sob chassi mercedes bens o 400 r se um carrão show de bola na versão toco que aparentemente de chaparia pintura carro é novo tá bem organizado pintura nova segundo anunciante parte dianteira também muito original com para choque original da linha buscar ano 95 que dá todo um charme a mais ao veículo né parte lateral a gente vê o alinhamento perfeito e do lado também na parte de entrada janelas de correr no padrão original e também com vidros escurecidos originais né parte de bagageiro é um carro como um pouco mais baixo né até um bagageiro grande mas um pouco menor do que o 360 né detalhe também a parte traseira olha só já vai com placa placa de particular né carro bonito com para choque tanto dianteiro como traseiro na cor cinza não prata e um borrachão tanto no dianteiro como no traseiro também o detalhe aí das lanternas é luz de posição tudo bem ajustado a lanterna só tá um pouco esbranquiçada né mas nada que um verniz não resolva né outra foto pegando a lateral do lado do motorista né olha só a tampa e a grade do lado do radiador um carro novo né de pneu também segundo anunciante carro está bem calçado de pneus pneus em ótimo estado só pegar e trabalhar ou viajar com a família né o carro muito bom parte externa sem sombra de dúvidas na parte interna a gente vê o detalhe também da cabine de motorista banco do motorista o câmbio alavancão e do mercedão carro bem show de bola com cortina com a cabine de separação entre o salão e o motorista né bem original parte de cabine show de bola mesmo detalhe também para a parte do salão de passageiros carro com as poltronas no padrão original o que dá todo um charme né são 48 lugares e não possui banheiro tá também detalhe dos porta pacotes parte de teto um carro bem alinhado esse padrão de tecido aí das poltronas é um padrão muito bonito né tá todo um charme ao modelo carro show de bola bem organizado parte interna também todo na cortina sem soma de dúvidas um veículo muito bom agora vamos conferir o preço né o preço dessa máquina é de 40 mil reais pessoal isso mesmo e o veículo está lá em jaú no estado de são paulo quem quiser entrar em contato é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo deixar aqui alguns abraços o pessoal lá de jaú também que nos assiste aqui me falta memória agora eu quero saber a sua opinião que é que você achou desta bela marca um veículo e muito bom bem alinhado parte de pintura só tem que ver parte de motor né pintura assim parte externa quanto parte interna um carrão alinhado de tudo show de bola realmente não resta dúvidas que é uma bela opção agora tem que ver parte de motor se taxa de bola se tiver 40 mil reais aí é um valor que está excelente para uma marca nesse porte geralmente o valor desse veículo é um pouco mais abaixo né mas como está muito novo aí por isso que o proprietário está pedindo até um pouco melhor e o valor então é isso forte abraço fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade